Hoje faço parte de uma expressão, expressão de uma rata e vou te dizer Não brinque conosco, estamos ligeiros, na ponte comigo você vai perder Hoje faço parte de uma expressão, expressão de uma rata e vou te dizer Não brinque conosco, estamos ligeiros, na ponte comigo você vai perder Nosso jogo é bonito, é animado, a mulher que vê larga do namorado É saldo rasteiro, equilíbrio com as mãos, hoje faço parte de uma expressão Hoje faço parte de uma expressão, expressão de uma rata e vou te dizer